Pim de jogo rapaziada, Timão 3 Bahia 1, que vitória do Corinthians na volta de torcida, apenas 10 mil torcedores que fizeram valer os 40 mil que cabem na arena, porque cara, que atmosfera da hora que foi na arena Corinthians, eu queria ter ido, fiz o Reddit aqui reagindo o jogo pra vocês, vou postar agora, mas o pós-jogo cara é muito feliz, porque esse time do Corinthians tá encaixado, o Silvinho que mereceu as críticas, mereceu, mas agora com esse elenco, o cara encaixou, virou uma seleção, Silvinho encaixou esse time, tá muito bem, todos os jogadores jogaram muito bem hoje, mano, Renato Augusto cara, a qualidade que esse meio campo tem é sacanagem, na verdade o Corinthians tá com um elenco cara, o Corinthians tá com um elenco muito bom, Renato Augusto, Juliano cara, o que Renato Augusto e Juliano jogaram, o Cantilho, o Cantilho jogou muito também, que isso, era só fatiado, só passe longo muito bom, e rapaziada, isso é verdade, o Cantilho tá jogando muito agora, quando ele tava jogando com o time ruim do Corinthians, era por exemplo, o Corinthians tinha que defender muito, e sair em contra-ataque rápido, então, a função do Cantilho, que é da lançamento, é função de passe, não era muito bem aproveitada, porque o Timão, mano, recuava, e tentava bola no contra-ataque pro Mosquito, então, pô, o Corinthians precisava de um cara marcador, que era o Gabriel, agora que o time joga pra propor o jogo, com o Roger Guedes, o William, o Juliano, o Renato Augusto, ter o Cantilho lá é uma ótima peça, tanto por isso que ele tá jogando muito bem, porque agora, pô, ele vê o campo, ele, pô, só fatia, não tem que tacar rápido, ele pode pensar, o time do Corinthians, hoje, ofensivo, pra propor o jogo, até o Jô tá jogando bem, o time foi muito bem, hoje, Renato Augusto e Juliano, sem palavras, Roger Guedes assumiu a responsabilidade pra bater o pênalti no momento difícil, eu não achei pênalti do Piton, muita gente falou que foi pênalti infantil e tal, pra mim não foi, pra mim o Piton, cara, sério, quem joga futebol sabe, normal, segurou ali, mas agora tem um milhão de câmeras, né, tudo é pênalti, Roger Guedes, sem palavras, Adson entrou muito bem, Mosquito entrou muito bem, Lua não jogou muito, mas não errou muita coisa também, todo time do Corinthians jogou muito bem, sentiu um pouco do William, falta do William, talvez seja ritmo de jogo, jogou esses dias aí contra o Bragantino, jogar de novo também, mas o time do Corinthians foi muito bem no geral, nem tem como dar nota pra cada jogador, porque, pô, todos os jogadores jogaram demais, todos os jogadores foram muito bem, já já vai sair o react aqui, tô muito contente, o time do Corinthians tá encaixadinho, cara, depois que tomou a expulsão do Bahia, já era, com um a mais não tinha o que fazer, até tomar o gol o Corinthians tava jogando demais, teve 20 finalizações no jogo inteiro contra 3 do Bahia, Bahia achou o pênalti, fez o gol, foi recuar, e aí com o pênalti de expulsão, o Corinthians foi pra cima no segundo tempo e deitou, fechou família? É isso, tô muito feliz com o Coringão, deixa o like se você curtiu esse pós-jogo aí, comenta o que você achou e fica esperto que o react tá saindo, então não esquece de se inscrever, é nóis, tamo junto, eu fui!